Falamos bastante do presidente Jair Bolsonaro, que está a caminho de Nova Iorque. Vamos dar uma olhada no que faz o principal adversário dele, líder em todas as pesquisas, nas principais pesquisas de intenção de votos. Luiz Inácio Lula da Silva hoje fez um grande esforço para produzir uma foto que pudesse embalar a campanha pelo voto útil, que vai ditar o rumo dos últimos 13 dias de eleição. Antes do primeiro turno, hoje Lula reuniu à mesa oito ex-candidatos a presidente, de Boulos a Henrique Meirelles. Quem acompanhou tudo foi ela, a Tainá Falcão, e ela traz para a gente o relato do dia e também bastidor. Tainazinha, traz para a gente o factual e em seguida eu quero te ouvir sobre a sua apuração a respeito de Vem Mais Por Aí. Conta para a gente, Tainá. Oi, Dani, boa tarde. Boa tarde a todos que estão com a gente no 360. Nós estávamos lá, acompanhamos essa fotografia dos oito presidenciáveis ao lado do ex-presidente Lula. A ideia da campanha, Dani, é passar uma imagem de amplitude, demonstrar que há uma aliança ou uma frente ampla, suprapartidária em torno do petista. E para isso reuniu todos esses nomes, que agora declaram abertamente apoio a Lula, para uma fotografia hoje de manhã. Fotografia essa, Dani, que será usada também, muito explorada pela campanha, nas propagandas eleitorais do PT. Quero trazer para vocês três nomes que são interessantes da gente analisar e que estavam lá, começando pelo ex-ministro Cristóvão Buarque, ex-senador, foi o ministro da Educação, demitido por Lula por telefone em 2004, que votou em 2016 pelo impeachment da ex-presidente Dilma, e estava na corrida eleitoral de 2006 com Lula e Alckmin, contra Lula e Alckmin. Quando falou hoje sobre esse apoio a Lula, Cristóvão Buarque disse que é irresponsável fazer a eleição chegar ao segundo turno. A gente destaca também Henrique Meirelles, que esteve à frente do Banco Central no governo Lula, depois também compôs a Secretaria da Fazenda mais recentemente do governo Dória, e está no União Brasil, de Soraya Tronique. Aliás, os dois estão em partidos que apoiam candidatos à presidência da República, porque Cristóvão Buarque está no cidadania, federado com o PSDB, que apoia Simone Tebet. Destaco também o que foi tido como uma conquista, foi trazer Luciana Genro, ex-deputada do PSOL, ela que também disputou eleições presidenciais, e depois que deixou, o PT se tornou uma das maiores opositoras do partido na esquerda. Dani, agora você me perguntou também sobre os bastidores. Ali na saída, a gente fica esperando para conversar, para saber o próximo passo da campanha com os coordenadores. E o que foi me dito é que essa ainda é uma fotografia incompleta, que o Partido dos Trabalhadores está mapeando outros nomes que podem compor essa chamada frente ampla em favor da democracia para derrotar o presidente Bolsonaro. É assim que eles têm tratado nos discursos. Destaco alguns nomes que eu ouvi hoje nessas conversas. Eduardo Jorge, Fernando Henrique Cardoso e também Heloísa Helena, que não mantém mais nenhuma relação de proximidade com o ex-presidente, já declarou apoio a Ciro Gomes. Dani, eu trago aqui as aspas, então, que a gente conseguiu de Randolfe Rodrigues, dizendo, a foto está incompleta. Continuamos buscando pessoas que, com certeza, entrarão nesta foto. Fecha aspas. Lula mesmo, Dani, mais cedo deu a senha, disse que a porta continua aberta para quem quiser entrar e dar apoio à chapa Lula. Alckmin, eu volto com você. Ô, Tainazinha, então, esse é o bastidor que a Tainá Falcão traz para você, telespectador da CNN. Vem um trabalho forte aí para chamar, puxar mais líderes nesses 13 dias que separam o Brasil da urna, inclusive Fernando Henrique Cardoso. Lembrando, né, que o Caio Junqueira, no final de semana, trouxe um vídeo de José Serra dizendo que não, não vai votar em Lula no primeiro turno, que a candidata dele é Simone. Então, uma porta se fechou no PSDB histórico, segue o trabalho por Fernando Henrique. É isso, Tainá? É isso, Dani. Eles lá mesmo falaram sobre essa busca por José Serra, confirmam, né, que foram até ele buscar apoio, não conseguiram, mas falam com muito mais entusiasmo de FHC, dizem que tem interlocutores em contato com familiares de Fernando Henrique Cardoso para algum tipo de sinalização em favor do ex-presidente Lula. E aí tem outros nomes também que eles estão tentando atrair, que podem dar uma boa fotografia. Eu falei também do Eduardo Jorge, do PV, que disputou em 2006 também contra Lula e Alckmin. Foi mencionada a Eloísa Helena, que é um pouco mais difícil, porque já declarou apoio a Ciro, e a gente sabe que não mantém relação de proximidade com o ex-presidente Lula há muito tempo. Posso só trazer um outro bastidorzinho, Dani, interessante? Tudo com você, Madabala. É que na hora que foram fazer a fotografia, o que chamou a atenção, né? O nome ali mais esperado, claro, porque já havia sido sinalizado recentemente, era o de Henrique Meirelles, talvez o nome que está mais à direita, né, nessa composição. E aí na hora de tirar a foto no final, os fotógrafos pediam para todos fazer o L de Lula, e ele ficou alguns segundos, assim, com a mão abaixada, fazendo que não era com ele, aí gritaram algumas vezes até que ele colocasse, fizesse lá o L de Lula. Isso aconteceu também, salvo engano, numa fotografia com Luciana Gerro, em junho deste ano. A mesma situação, Dani. Aquela coisa, né, já que entrou na chuva, né, tem que se molhar, já anunciou apoio, tem que fazer o L. Ele deu, foi sorte que não pediram para ele dançar o jingle, né, Tainá? Aquele que, aquele, parece um pouco de shot, assim, né, uma coisa, uma música bem para cima, imagino que seria essa imagem. Então podia ter acontecido, saiu no lucro. Obrigada, princesa.